Em Romanos capítulo 10, versículo 9 a 13 Romanos capítulo 10, versículo 9 a 13 Segundo a tua boca, confessares ao Senhor Jesus E em teu coração, creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo Visto que com o coração se crê para a justiça E com a boca se faz confissão para a salvação Porque a Escritura diz Todo aquele que nele crê, não será confundido Porquanto não há diferença entre judeu e grego Porque o mesmo é o Senhor de todos Fico para todos os que o invocam Invocam Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo Amém? Oremos Senhor Deus, amado Pai, seja este almo Muito obrigado a Deus por estar mais uma vez em tua casa, Senhor Jesus Muito obrigado a Deus por cada irmão presente Que essa noite, meu Deus Deus, amado Pai, seja este almo Abençoe os senhores e os índios que serão cantados Só que Deus vai falar Teu nome, Amém Irmãos, pode sentar Obrigado.